Música Puta que pariu, Blizzard Entertainment Eu acho que eu nunca pensei que eu ia ver uma situação tomando esta proporção Meus caros internautas, meus caros gamers A gente tá vivendo um momento histórico, a gente nunca pensou que a gente vê isso Mas é oficial, a Blizzard perdeu completamente as rédeas dos serviços deles E eles conseguiram irritar todo mundo, eles conseguiram destruir um gênero inteiro Eles conseguiram destruir uma franquia inteira Ninguém tá apoiando eles, a Blizzard oficialmente conseguiu deixar todos os seus fãs putos E não é pra menos A quantidade de merda que rolou nessa notícia que a gente vai passar pra vocês hoje Não tá escrita no papel, é muita, muita merda que rolou E agora a gente vai tentar resumir tudo isso pra vocês Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu acho que vamos explicar pra vocês Por que que tá todo mundo puto com a Blizzard Entertainment E como é que eles efetivamente destruíram, mataram Toda a franquia de Warcraft deles, cara Eles deixaram todo mundo puto Ah, cara, o que tá acontecendo com vocês, Blizzard? Quem vocês colocaram pra comandar a empresa? Porque é uma merda atrás de merda, velho Não é só o Warcraft agora Já vem de outros jogos, velho Overwatch Tem também o Heroes of the Storm Todos os jogos da Blizzard acontecem alguma merda, velho A Blizzard perdeu a mão totalmente, velho Totalmente Cara, isso aqui é a cagada monumental pra começar o ano da Blizzard, né? Porque ano passado ela já esteve envolvida em diversas polêmicas Mas agora a gente vai começar o ano de novo com a Blizzard fazendo merda Nossa, e que merda, galera É tanta coisa que vocês vão se assustar, velho Não vai parecer... parece que não vai ter fim Mas é porque muita coisa aconteceu A gente vai explicar essa situação por completo Mas antes de mais nada Eu só convido você que tá assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e o outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, o que aconteceu Foi que recentemente a gente teve o lançamento de Warcraft 3, Reforged Pra você que não conhece, né? Eu não te culpo Warcraft 3 é um jogo de muitos 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 anos atrás mesmo A gente na verdade tá falando De um jogo que foi lançado em 2002 Ele já tem 18 anos Então assim, eu não culpo se você nunca ouviu falar dele Nunca jogou, entendeu? Mas ele é um dos responsáveis por mudar o mundo dos games Pra começar aqui, ele é um jogo de estratégia em tempo real Que... Não preciso dizer nada, né? Ele era um dos monstros Um dos gigantes na época que ele foi lançado Todo mundo jogava Warcraft E ele inclusive é o país de diversos gêneros Porque caso vocês não saibam O Dota Que depois foi copiado pra virar o LOLzinho Ou seja, todo o gênero MOBA em si Nasceu de um mod Feito para Warcraft 3 Online Ou seja Warcraft 3 Além de ser um grande marco Na história do mundo dos games De estratégia em tempo real Também criou gêneros inteiros Devido aos seus mods Feitos por fãs Então Warcraft 3 é um jogo muito, muito importante Pra quem é fã da Blizzard E o que aconteceu Foi que recentemente eles lançaram O Warcraft 3 Reforged Esse que seria um remaster Barra remake Barra rebalanceamento Era pra ser uma mudança geral de Warcraft Que ia atualizar ele Pros tempos modernos Vamos dar um exemplo pra galera Resident Evil 2 Remake Eles falaram que eles iam reimaginar Resident Evil Foi o que eles fizeram Não é mesmo? Agora quando você assistir esse vídeo aqui A gente vai mostrar algumas imagens Depois você compara com Resident Evil Tá bom? Vamos lá Pra começar Bora dar uma olhada No Metacritic Do Warcraft 3 Reforged Nesse exato momento Dessa gravação A nota Do jogo Tá em 1.0 É absurdo A quantidade De dislikes Tá aqui Acho que ninguém gostou Do jogo Olha só A gente tem mais de 3.600 análises Feitas por fãs E todo mundo Tá destruindo O jogo Tem gente dando 10 Falando Blizzard faz remasters Como ninguém É verdade Faz mesmo Como ninguém Porque ninguém faz Essa bosta aqui Ninguém fez isso Caralho Tem 1.562 negativas Então tipo Tá brutalmente negativas E eu até atualizei Agora lá Porque quando a gente Ia começar a gravar Quando a gente tava Vendo as notícias Tentando entender tudo Tava 1.4 Agora já tá 1 Talvez na metade do vídeo Já tá 0.8 A gente não sabe Então vamos ficar Sempre atualizando aqui Tá absurdo E aí você vir e fala Meu Deus O que aconteceu Que eles lançaram Um remake Um remaster E ficou com nota 1 Galera Vocês vão entender Por que que tá Uma merda completa Basicamente A galera tá revoltada Os gamers estão Putos Com a Blizzard E dessa vez É porque A Blizzard não só lançou Um novo remake Ela não lançou Um novo remaster Ela Deletou O Warcraft original E substituiu Pelo reforged Então assim Se você tinha um Warcraft 3 lá E tava jogando de boas Pau no seu cu Agora você vai ser Obrigado A jogar esse novo reforged Porque ele vai tá Substituindo E o problema é Esse novo reforged É uma bosta A gente tá falando De gráficos Que tão uma bela De uma merda Isso aqui não Não justifica ser um remake Ou um remaster A gente tá falando De bugs Absurdos Muitos Muitos bugs E cara Uma lista gigantesca De features Que eles prometeram E que não tem mais E que o pior de tudo Que eles removeram Do Warcraft 3 original Eles tiraram coisas Que tinha no jogo original Que agora você não pode mais Acessar na versão atualizada É um absurdo Você é fã de Warcraft 3 Você jogou muito tempo Joga até hoje Tem gente que jogar até hoje E aí você entra no jogo E descobre que seu jogo Foi substituído por um remaster Uma reimaginação Que retira muitas features Que você gostava Do primeiro jogo E aí você fala Não Eu não vou jogar isso aqui Tô fora Vou instalar meu antigo Não dá A Blizzard deletou Acabou Você perdeu já aquele jogo Agora é esse aqui Pronto Ou seja Eles estragaram o Warcraft 3 É isso mano Maravilhoso É ridículo O que a Blizzard tem na cabeça E é bizarro Porque por exemplo Isso começou em 2018 A Blizzard lançou Uma grande atualização Pro Warcraft 3 Então tinha Balanceamento de heróis Suporte pra novos monitores Atualização do pool de mapas Teve um novo launcher Então o que acontece A galera ficou Caramba mano Por que eles estão atualizando O Warcraft 3 Um jogo de 16 anos atrás Sim E aí No final do ano Foi anunciado Na BlizzCon Que eles iam lançar O Warcraft 3 Que seria uma Como você falou Uma abre aspas Completa reimaginação Do clássico de estratégia Warcraft 3 E eles falaram Não A gente vai Puxar as coisas Vamos fazer com que ele seja Tão perfeitamente equilibrado Quanto Starcraft Vamos adicionar mais Ao editor Ele já é poderoso E ele vai ser Como um bom jogo Da Blizzard Ele vai ser fácil De aprender E difícil de dominar E vamos deixá-lo Ainda mais profundo Ou seja Prometeram que ia ficar Uma experiência Ainda melhor Que o clássico Aí o que aconteceu A Blizzard Falou que não é só Mudar o equilíbrio Do jogo E adicionar novas texturas E modernizar os gráficos O jogo ia ficar bonito Não Eles iam adicionar Novas narrações Eles iam refazer Cutscenes completas Eles iam modernizar As cutscenes Ou seja A gente ia ter cinematográfica Novas animações Cara Eles prometeram Muita coisa E aí o que acontece Esse daqui Era o trailer Original Da campanha Esse daqui Era uma cutscene Do jogo Que eles falaram Ó galera Olha como vai ficar As novas animações Do Warcraft 3 Reforged E agora você dá uma olhada Nesse trailer Que foi lançado Alguns anos atrás Olha só Porra bonitão Né velho Tipo olha só Os personagens Né animação Novas falas Né o gráfico Tá bonito Porra tá Tá ok Beleza Tá ok Agora Vamos dar uma olhada Como ficou o jogo O jogo foi efetivamente lançado Isso daqui é um caso De downgrade Estilo Watch Dogs Sabe quando eles mataram O gráfico do Watch Dogs Quando mataram O gráfico do The Division O trailer era lindo Era foda Aí você ia ver o jogo Era uma porcaria Olha como ficou A mesma cena Uma coisa é você fazer É downgrade gráfico Outra é você fazer Downgrade na cutscene Do trailer que você mostrou Tipo eles mostraram Uma cutscene Tinha ali Mostrando o personagem De frente Conversando e tal E aí você olha Agora no jogo O personagem tá ali parado A câmera de longe Não tem cinematografia Não tem nada E que é isso velho Que vocês fizeram aqui velho Então você vê Uma diferença absurda Os caras prometeram Uma coisa Prometeram essas animações Fodas Olha como ficou O boneco tá parado velho O boneco vira parada Porra mano Cadê as animações Cadê a câmera Cinematográfica Porra Caralho velho Eles não mudaram Nada É a mesma coisa Do original Porra os caras não tem vergonha Como você falou White É propaganda enganosa Prometeram uma coisa Entregaram outra E é claro Não é só problema disso A galera tá com problema De conectividade Não conseguem entrar em partida Não conseguem entrar em partida personalizada Eles não podem acessar campanhas personalizadas Que funcionavam antigamente Não há suporte pra competitivo É o pior de tudo Não há como voltar atrás A galera que atualizou agora A galera que abriu O seu Battle.net Não tem mais o Warcraft 3 original É obrigado a jogar essa bosta Nesse Reforged Então assim Não basta a Blizzard cagar Com a sua premissa Agora a Blizzard tá indo lá E também Tirando a opção da galera De jogar o original Que era muito melhor Em muitos aspectos O certo era eles tirarem Essa versão nova do jogo Que ninguém gostou Acho que Só o fanboy mesmo Que tá defendendo A todo custo A Blizzard Mas o certo era Eles retirarem isso Deixarem o jogo antigo E se quer lançar isso aqui Refaz essa porra direito Lança com tudo Não retira coisa Não tem downgrade Mas eles não vão fazer A Blizzard A Blizzard mudou nos últimos anos Eles tão cagando pra você Olha essas imagens A comparação da Kotaku Deixa bem claro Olha só Um é o jogo original E o outro é o remaster Se você não olhar com muita atenção Você não consegue ver diferença Eu realmente não consigo ver Uma diferença entre os dois jogos Pera aí Os caras Tão fazendo um remake Que eles tão falando De um jogo aí De 18 anos atrás E a HUD é a mesma É isso? Mano A interface do usuário É idêntica White Não mudou nada Os itens são iguais Os itens Que isso? Mano Tá tudo idêntico Beleza Ai meu Deus A árvore tá mais bonitinha Mas White São 18 anos White Fala sério Em 18 anos Esse é o gráfico Que a Blizzard pode oferecer Porra mano Inclusive até Aqui na matéria Ele fala né Que se você aproximar Eles melhoraram bastante O zoom da câmera Pra você jogar com o zoom Só que me fala uma coisa Quem que joga Games de estratégia Com o zoom no personagem Você olhando as duas por cima Você vê poucas diferenças Graficamente tá melhor? Tá melhor Mas cara 18 anos É muito pouco A diferença gráfica é mínima Então assim Não vale Não vale o dinheiro O mais interessante Disso tudo é que Como vocês sabem Ou caso vocês não saibam A questão de mapas Modificados pelos fãs Era uma coisa muito grande Em Warcraft 3 Tanto é que Caso você não saiba Dota Nasceu como eu falei Como um mapa de Warcraft 3 O cara foi lá Fez um mapa online De Warcraft 3 Fez lá as lanes O meio A parte de baixo O cima Fez aquele mapa E aí nasceu o gênero MOBA O MOBA nasceu Em Warcraft 3 Como um mod E aí isso transformou No gênero multibilionário Que a gente tem hoje Que é o Dota 2 É o League of Legends E tantos outros concorrentes Inclusive hoje O Ice Frog Que é o cara que Que fez esse mapa Tá rico pra caramba Tá lá trabalhando Lá na Valve Com o Dotinha E fazendo muito dinheiro Enquanto isso a Blizzard Ficou chupando o dedo Exato E aí o que acontece A gente tem esse momento Incrível da história Do mundo dos games Em que uma porra De uma modificação de mapa Em que modders Foram lá e criaram Um gênero inteiro Multibilionário Inclusive que a Blizzard Depois tentou entrar Com Heroes of the Storm E o que aconteceu agora Chegamos em Warcraft 3 Reformed É pra ser um remake Barra remaster Do Warcraft 3 Então a Blizzard Dessa vez mano A Blizzard conseguiu Meter o pé inteiro Na jaca Ela cagou Sentou em cima da bosta Rolou E deu uma lambidinha Olha só o que ela fez Dessa vez Quando você abre O Warcraft 3 Que tá a atualização Reforged Agora você tem que Aceitar a nova Política de uso deles E o que que essa nova Política de uso deles Diz que Para os iniciantes Todos os jogos Personalizados Que usam material Protegido por direitos De terceiros São proibidos Ou seja Se você fez um mapa Sei lá Com temática do Mario Ele vai ser Banido Sei lá Dragon Ball Banido Animes Banido Então assim Já acabou a liberdade Criativa Porque não pode ter nada De direito autoral ali Tá Até aí eu consigo Engolir Porque porra Hoje em dia Todo mundo tem essas políticas De direitos autorais Mas mano Aí A Blizzard Não parou quieta Ela fez a grande cagada Olha só A propriedade Intelectual Dos seus mapas É obrigatoriamente Pertencente A Blizzard Não pertence A você E eles não são Obrigados a te compensar De alguma maneira Ou seja A Blizzard Tá tentando Evitar que aconteça A situação Do Dota Nascer Do gênero Mamba Nascer Só que Vocês entendem que O Moba Só nasceu Por causa que Havia liberdade E criatividade Disponível no Warcraft 3 É Só que tipo assim Se nascer um novo gênero A Blizzard Tá se protegendo o que? Se nascer um novo gênero Ele vai ser nosso Não vai ser seu E você vai ganhar dinheiro Fora da Da Blizzard Vai ser da Blizzard Tudo que você fizer ali O que que isso Também interfere? Por exemplo Eles falam aqui Que se você Tentar replicar Alguma coisa Que você fez No jogo deles Você não pode fazer fora Então por exemplo Você fez um mapa E fez sucesso No Warcraft 3 Totalmente original Certo? E você quer levar isso Pra um outro jogo Fazer isso em outro jogo Se a Blizzard souber disso E você começar a ganhar dinheiro Você pode até te meter Um processo Porque você fez isso Primeiro no jogo deles Então é propriedade deles Então se você fizer isso Em outro lugar Você tá ferrado Isso basicamente Acabou com Toda a parte De criação Do Warcraft 3 Por quê? Porque ninguém vai se arriscar A fazer nada Ninguém vai perder seu tempo Fazendo nenhum mapinha Porque é tudo da Blizzard Por que que você vai trabalhar De graça pra eles Não é mesmo? Então assim Acabou velho A Blizzard conseguiu acabar Com uma das coisas mais legais Que tinha no Warcraft Nossa mano Parabéns Eles estão nessa tentativa de Não Se nascer um novo gênero Ele é meu Ele é minha propriedade Mas é que tá A questão Os seus imbecis Seus idiotas Não vai nascer nenhum gênero Porque vocês Tiraram a liberdade Vocês mataram a criatividade Não vai nascer nada de novo Seus otários Vocês são muito burros Mano Vocês são muito idiota Parabéns Vocês são uns completos imbecis Blizzard Entertainment E aí a galera No Reddit Tá puta Você viu O seu Reddit Da Blizzard Aqui do Warcraft 3 Tá todo mundo puto Todo mundo puto Ninguém tá passando pano Pra isso daqui A galera posta aqui no Reddit Se você ver o website original Do Warcraft 3 Que tá fazendo marketing Do Warcraft 3 Reforged Você vai ver que O trailer que tá lá É o trailer fake Com as cinematics Que não existem mais Olha só isso Os caras não tem vergonha na cara Os caras estão disponibilizando Na page deles Um trailer que não existe Tão fazendo propaganda enganosa Até agora Caraca O cara não tem vergonha na cara E olha só a quantidade de features Que foram removidas Torneios automatizados Sistema de clãs Perfis Ladders Animações 3D De background da campanha É... É... Animações De portraits 3D Do Battle.net Tiraram comandos slash Do Battle.net No chat Tiraram Listas de canais comunais Tiraram Campanhas customizadas Tiraram a sessão de notícias Do Battle.net E fizeram um balanceamento No ROC Então assim Os caras tiraram um monte De coisas De Warcraft 3 Reformed Simplesmente porque eles estão lançando Essa atualização E nem é uma atualização Boa Nem é um Um remake Remaster Bom Olha essa imagem Velho É literalmente Cubos Pretos e verdes É um cubo Que era pra ser Sei lá Um personagem Era pra ser uma textura E não carregou Velho Que que tá acontecendo aqui Que que tá acontecendo aqui 2020 Blizzard Um dos estúdios mais respeitados Mais bem feitos Do mundo dos games E olha só o que os caras Tão lançando Velho Que porra é essa Velho E não só isso Usuários estando no próprio Fórum Da Blizzard E falando de mais coisas Que sumiram Olha a quantidade De features Que sumiram Não tem mais Como jogar em Cross Region Não tem Campanhas customizadas Tiraram tudo que a gente falou Tiraram Rearranged themes Tiraram Reconexão com De proxy Tiraram estabilidade Do jogo Tiraram listas De lobby online Jogos customizados Competitivos Habilidade de Kikai e Bunny Trolls Tinha um sistema De ping melhor Proteção anti-hack Sistema anti-spam Mano Olha a quantidade De coisas Que eles removeram Eu acho que é um absurdo Porque se eles tivessem Lançado um novo jogo Beleza Mas eles não só lançaram o jogo Eles lançaram o jogo Cagado E tiraram o jogo Antigo da galera Que tava perfeito Tava em ótimo estado É um absurdo Isso que é o pior pra mim Porque tipo assim Se você quer fazer um novo jogo Você não deleta o antigo Porque se der ruim O que você faz agora Blizzard O que você faz agora Você estragou o jogo Não tem como jogar o antigo O antigo tava bom É velho Tinha o gráfico defasado Sim é um jogo É um jogo de 20 anos Mas ainda assim Tinha todas essas features Que vocês tiraram Eu queria saber Quem foi o gênio lá dentro Que teve a boa ideia De falar isso Tipo Vamos retirar todas essas coisas aqui Que ninguém vai perceber Você acha que ninguém ia perceber Que vocês tiraram tudo isso Não é possível Isso é um dos imbecis Olha Pra finalizar Pra botar cereja No topo desse bolo de bosta Tá acabando de sair reports Que tá rolando o que? A Blizzard Está banindo Usuários nos fóruns Que estão ajudando as pessoas A pedir o reembolso do jogo Mas Blizzard censurar Não é uma novidade né gente Pelo amor de Deus Quem não lembra do ano passado Aí do Blitz A Blizzard tá efetivamente Censurando seus usuários Olha lá O Hidden Pants Foi lá e postou Então As pessoas que estão Tentando ajudar outras pessoas A conseguirem encontrar A opção de reembolso Estão recebendo Um ban de duas semanas Isso Porque eles fizeram um jogo ruim E agora estão tentando Silenciar a pessoa Minha conta pessoal Primária Foi banida em duas semanas Porque eu estava ajudando a galera Ou seja Parabéns Além de tudo isso A Blizzard ainda está tentando Censurar os usuários Do próprio fórum Vocês são uma desgraça Para a indústria dos games Vocês mudaram por completo Vocês mudaram por completo Vocês foram da água Para o vinho E depois do vinho Para a merda Eu fico impressionado Com o que aconteceu Com a Blizzard Nos últimos anos Os últimos anos Foram só Só polêmica Só treta A gente teve o caso De Hong Kong E da censura Da China Do Blitz Chain Ano passado A gente teve o caso Do Diablo Immortal A gente teve os casos Do Overwatch Cara A Blizzard não é mais a mesma A Blizzard está efetivamente Virando uma EA Se não pior Que a EA Porque pelo menos A EA É um monte de merda Mas a EA Não censura Seus desgraçados A EA Não censura Seus usuários Vocês estão tentando Censurar a gente Então Na boa Vocês tem mais É que se fuder Muito na vida Se depender de mim Vocês iam a falência amanhã Mas como ainda tem muito gabo Que é apaixonado Pelo jogo de vocês É bem capaz De vocês continuarem Se mantendo por alguns anos Mas fiquem de olho Que cada vez mais Os gamers estão Sentindo as safadezas Que vocês estão fazendo E olha lá o Metacritic Um dos jogos mais amados Da sua companhia Tá com 1.0 Então vê se abre o olho E comece a respeitar Os seus usuários Porque se não Vocês vão acabar Numa bela de uma cova E esse aqui lá Não vai ser o último caso Da Blizzard esse ano Tenho certeza cara Porque tem outros jogos Pra lançar Tem outras merdas Pra eles fazerem Né Então a gente provavelmente Vai ver muita coisa Aí rolando com a Blizzard E esse caso aqui Do Warcraft Com certeza vai ter Desdobramentos aí Nos próximos dias tá Blizzard vai responder Blizzard vai tentar Passar pano Blizzard vai tentar Tipo censurar mais ainda Então fiquem ligados Que provavelmente A gente vai trazer Mais vídeos desse assunto Pra vocês essa semana Então galera Agora que vocês estão Sentindo tudo que rolou Na questão do Warcraft 3 Agora que vocês estão Sentindo por que Tá todo mundo puto Com a Blizzard Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação a essa situação toda O que vocês acham Desse remake Remaster Fajuto Que eles estão querendo cobrar Mais de 80 reais Sobre isso E ainda a situação De querer silenciar Os seus usuários Depois de fazer Essa cagada completa Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre a Blizzard E a desgraça Que ela se transformou Beleza? Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma Novidade aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau Tchau